Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo em particular, eu vou falar sobre as habilidades do Guardião Real Lanceiro, com a build voltada para o Toque do Oblivion e Disparo Perfurante, mas que também utiliza a Lança do Destino, mas como habilidade secundária. Por que como habilidade secundária? Porque a Lança do Destino é uma habilidade de dano físico a curta distância, enquanto Toque e Disparo são habilidades de dano físico a longa distância. Então eu teria que utilizar equipamentos diferentes, dos quais eu uso para maximizar o Toque e o Disparo Perfurante, para maximizar o dano da LD. Além de que a própria LD tem 2 segundos de pós-conjuração, então eu teria que reduzir essa pós-conjuração para que ela se tornasse minha principal fonte de dano, assim como um Cavaleiro Rúnico, uma RK de Sopro do Dragão faz. Antes de começar a falar especificamente sobre as habilidades, eu só queria deixar uma observação. que eu já deixei minha build pronta para a chegada das botas imperiais. É um risco que eu estou assumindo, porque é um risco que a gente não sabe quando as botas imperiais vão chegar no nosso servidor, a gente não sabe se ela vai chegar com nefe ou sem nefe. Basta lembrar que vários equipamentos para Guardião Real chegaram nefados, como a Neu Imperial, Boas Área da Guarda Real e a Pedra Tempestuosa que comba com a Geledria. Vamos agora falar especificamente sobre as habilidades, como é que ficou minha árvore de habilidades. Na parte de Espadachim, é essencial você ter o golpe fulminante no nível 10, porque o nível do golpe fulminante entra direto na forma de dano do toque do oblívio, então é indispensável ter essa habilidade maximizada. O Vigor, e para ter o Vigor você precisa do Provocar no nível 5, que é pré-requisito. Eu coloquei o Vigor no 10, por causa da duração maior, e porque também o Vigor oferece mais de 10 de defesa mágica no nível 10, consequentemente ajudando a diminuir o dano mágico que você recebe. O Impacto Explosivo eu deixei no 1, porque o importante Impacto Explosivo é esse buff que ele dá durante 10 segundos, aumentando o dano físico em 20%. Isso que é importante, independente do nível dele, o importante é esse buffzinho que ele dá durante esses 10 segundos. E por isso é com espada, é especificamente para usar o anel de brinquedo, que é um acessório bem interessante, porque ele dá uns bônus diretos nos atributos, e esses atributos eles entram direto na forma de algumas habilidades, como a força entra direto no disparo perfurante e não no seu destino, e a agilidade entra direto na estocada precisa. E eu também coloquei aumentar a recuperação de HP no 10. Aqui nessa parte de espadachim não tem muito mistério, é basicamente isso. Vamos agora para a árvore de habilidades do paladino. Tem que ter um pouquinho de atenção nessa parte aqui, por quê? Porque a maioria dessas habilidades aqui, elas são pré-requisitos para a consagração. Então, a consagração, ela requer a luz da criação no nível 4 e o edge de domino no nível 3. E para você ter a luz da criação, você precisa da cruz magra no nível 5 e o edge de domino. Você precisa da reflexão amplificada e a reflexão amplificada precisa do escudo refletor no nível 5. Então, nisso aqui já vai boa parte dos pontos do paladino, porque você já é obrigado a ter a cruz magra no nível 5. E para ter a cruz magra no nível 5, você precisa da fé no 10 e a cruz divina no 6. E para abrir o escudo refletor, você precisa do bloqueio no 5, da punição divina no 3 e do escudo bumerangue no 3 também. Então, aqui já consumiu uma boa parte das habilidades, dos pontos de habilidade de paladino. E eu também coloquei aura sagrada no 5. Essa habilidade aqui, para mim, é indispensável para qualquer construção de guardião real. Porque reduzir 80% de dano físico a longa distância é muita coisa. Basta lembrar que os monstros que atacam a longa distância, eles causam dano muito grande. Por exemplo, o perforar espiral do Beelzebul e o perforar espiral da Senha. Então, para mim, não consigo enxergar uma build que não tenha essa habilidade. A montaria no 1 e a perícia e montaria no 5. A montaria é muito importante, porque além de servir para aumentar a velocidade de movimento e a capacidade de carga, ela também serve para anular a penalidade de dano em monstros do tamanho médio. Ao utilizar a lança e sem a montaria, você dá apenas 75% do seu dano em monstros do tamanho médio. Mas utilizando a lança e com a montaria, você dá 100% do seu dano em monstros do tamanho médio. Então, a montaria também tem essa importância no aumento de dano. Perícia com lança no 10, porque é pré-requisito da rapidez com lança. E a rapidez com lança eu deixei no nível 6, justamente já pensando na chegada das botas imperiais. No finalzinho do vídeo, eu vou falar especificamente sobre as botas imperiais. As botas imperiais, elas oferecem 4% de dano físico para cada nível da redenção. Então, por isso eu deixei a rapidez com lança no nível 6, porque se eu colocasse a rapidez com lança no nível 10, não iriam sobrar pontos suficientes para colocar a redenção no nível 5. E eu não conseguiria pegar esse bônus total, que é de 20% de dano físico das botas imperiais. O importante é que, independente do nível da rapidez com lança, seja no 1, no 6 ou no 10, ela sempre vai fornecer esse bônus de 30% na velocidade de ataque, que é o bônus principal que a gente quer, porque facilita alcançar um 9,3 de velocidade de ataque, que é o ideal para maximizar o desempenho da habilidade Toque do Oblívio. O único ponto negativo, realmente, de não ter a rapidez com lança no nível 10, é que o nível da rapidez com lança influencia diretamente no dano da lança do destino. Porém, é uma diminuição de dano que não vai afetar o up com essa habilidade. Ela vai sim continuar sendo uma habilidade forte para upar. E eu digo isso com experiência própria, porque eu já upei dois guardiões reais, que tinham a rapidez com lança no nível 6, e eu upei eles tanto com equipamentos bons, como com equipamentos medianos. E o nível da rapidez com lança, de forma alguma, me atrapalhou no up com a ALD. Nessa parte aqui, além de falar sobre as habilidades, eu vou procurar dar uma dica para quem está começando agora com a classe. Porque, normalmente, a pessoa vê a build de Toque do Oblívio, e assim que ela vira guardião real, ela já coloca o Toque no 10. Isso não é um ideal, até porque o Toque é uma habilidade single target, e assim que você vira guardião real, principalmente nas builds que não tem INT, o seu SP máximo vai ser muito baixo, você não vai estar com os atributos maximizados, você não vai ter uma velocidade de ataque muito boa, dependendo dos seus equipamentos. o dano do Toque do Oblívio é baseado também no nível do personagem, então você não vai estar com os atributos maximizados, isso vai dificultar você ter um spam decente dessa habilidade. Então, o ideal, assim que você virar guardião real, é você primeiro colocar os pontos, é você colocar os pontos primeiro na lança do destino, e depois da lança do destino 1-5, você colocar o edge domino nível 1, para pegar aquele buffzinho que dá o ataque baseado na defesa do escudo. Se você tiver um escudo com 150 de defesa, você vai ganhar 150 de ataque, esses 150 de ataque vão fazer muita diferença para você upar com a lança do destino. Então, a observação que eu deixo aqui, outra dica também que eu dou, é que quando vocês forem virar guardião real, principalmente para quem não é experiente, para quem não tem tantos equipamentos, que vocês sempre procurem equilibrar os atributos, e não corram desesperadamente para colocar 108 de agir, 120 de agir, para pegar esse bônus da diadema do grifo e do rosário da guarda real. Até porque o dano da lança do destino, ela é baseada na força e na dex do personagem. Porque se fosse para rushar algum atributo logo de cara, o ideal seria colocar 120 de força, para pegar o bônus das botas temporais de força, e o dano da LD é baseado na força também. E você também poderia utilizar duas proteções do gigante. Isso seria muito mais vantajoso em termos de dano do que rushar 120 de agir. Mas como eu falei aqui, rushar um atributo logo de cara para quem está começando, não é uma boa ideia. Procure sempre equilibrar os seus atributos, dando prioridade primeiro para a força, para a dex, depois para a vit e agir. Mais ou menos nessa ordem. Bom, dito isto, depois de ter colocado a lança do destino no nível 5, o edge do domino no nível 1, aí sim você pode colocar o toque no nível 10, e depois pegar o disparo perfurante, para ter as suas três principais habilidades de dano. Depois do disparo, você pode pegar a proteção da vanguarda, porque ela vai lhe dar um HP, que pode ser bastante útil. Eu gosto muito dessa habilidade, principalmente quando eu estou consagrado, porque a consagração, a gente sabe que tem aquele problema que você recebe 1% do dano que você acaba causando. Então, você tem que ter, no mínimo, um HP decente para sustentar a sua própria consagração. E justamente nesse quesito, que eu acho que a proteção da vanguarda faz uma diferença. Então, depois de ter pegado a proteção da vanguarda, isso, claro, se você realmente achar válido pegar essa habilidade, você pode pegar a consagração. Então, caso você pegue a proteção da vanguarda, e depois a consagração, vão sobrar pouquíssimos pontos. Se não me engano, vão sobrar 5 ou 6 pontos. E aí, baixando os pontos, eu coloquei na estocada precisa, porque a bota imperial, para cada nível da estocada precisa, ela vai ignorar 20% da defesa de todas as raças. Então, com a estocada precisa, no nível 5, você vai ignorar 100% da defesa de todas as raças. Isso vai ser um diferencial enorme que a bota imperial vai trazer para a nossa classe. E o ponto que restou, eu acabei colocando no Aegis Inferi. Essa habilidade é uma ótima habilidade. Futuramente, vai chegar um acessório que vai bufar essa habilidade. Assim como eu fiz uma aposta que as bota imperial vão chegar, pode acontecer também desse acessório que bufa o Aegis Inferi chegar antes das bota imperial. Então, chegando antes das bota imperial, infelizmente, eu vou ter que azetar. Mas, atualmente, eu preferi deixar essa habilidade no nível 3, porque, para aumentar a área do efeito dela, ela serve bastante para tirar magias de solo, como santuário, como escudo sagrado, escudo mágico, fogo grego. Então, ela tem, sim, a sua utilidade. Inclusive, até postei um vídeo aqui no meu canal cancelando o terremoto da Rainha Verme com essa habilidade. Outro detalhe também importante, que essa habilidade serve para reduzir a velocidade de ataque e também reduz a def de MVPs. Eu já postei um vídeo aqui no meu canal contra a Selene, em que eu utilizo bastante essa habilidade. A Selene tem uma defesa alta, então, sempre eu fico usando essa habilidade para ignorar esses 25% de def da Selene. Tem que ter um pouquinho de cuidado, porque essa habilidade tem chance de quebrar o escudo. Então, é ideal, quando for utilizar essa habilidade, utilizar com um escudo que seja indestrutível. Bom, então, foi desta forma que eu deixei minha árvore de habilidades de Guardião Real. Lembrando que o Prestígio Divino e a Graça Real também são ótimas habilidades. O Prestígio Divino, eu só faço a observação que caso você for ter essa habilidade, você tenha bastante índice e sorte. Que você faça os cálculos lá para pegar pelo menos 50% de chance de esquivar de habilidades mágicas de alvo único. Porque esse é o principal efeito dessa habilidade. Porque eu já vi gente colocando o Prestígio Divino e tendo um 1 de sorte e um de índice. Não vale a pena você ter essa habilidade com pouca índice e pouca sorte. No mínimo, tem que ter ali a soma que você pegue 50% de chance de esquivar de habilidades mágicas. É o que eu considero ideal. E a Graça Real também é uma ótima habilidade. Ela serve, por exemplo, para você evitar o terremoto de alguns MVPs, dependendo ali da situação, para conseguir evitar alguma habilidade mais forte. que você tem que ter uma habilidade mais forte. Vamos falar finalmente sobre as botas imperiais. Para quem não conhece, esta é a bota imperial. Ela já chegou lá no IRO. E ela oferece 10 mais 10 de defesa mágica e 20% de HP e de SP no Refino mais 7. Isso lá no IRO. Então essa parte é muito interessante justamente porque é difícil você conciliar dano com resistência no mesmo set de equipamentos. Ela também permite aumentar a agilidade no nível 1. Isso é muito interessante. Vai economizar umas balas de Guaraná. E caso você tenha a consagração no nível 5, ela vai reduzir o tempo de recarga do Shield Spell em 2 segundos. Spirit é a consagração. Shield Spell é o Agis Dome. Kudal é a recarga. Delay é a pós-conjuração. Então aqui ela vai tirar o tempo de recarga do Agis Dome. Sobrando só 1 segundo de pós-conjuração do Agis Dome. Então isso aqui é bem interessante, principalmente quando você estiver em cima do Brage. Porque normalmente para quem utiliza a Redenção tem o costume de utilizar o Agis Dome no nível 3 para sair aquele efeito que cura uma porcentagem do HP baseado no refino do escudo. Então em cima do Brage você vai conseguir spamar essa habilidade muito mais com mais chance de sair esse efeito. Vanish Point é o toque do Oblivion e o que ele inspira o disparo perfurante. Então para cada nível do disparo perfurante você vai ter um aumento de 10% do toque do Oblivion. Totalizando, quando disparo perfurante no nível 5, 50% de aumento de dano na nossa principal habilidade. O set que faz é a redenção. Então para cada nível da redenção você vai ter um aumento de 20% ou de 4% com a redenção no nível 5. É um aumento de 20%. Esse bônus aqui de 20% seria o equivalente a uma carta General Tartaruga só para a gente ter um efeito um comparativo mais ou menos para ter uma noção desse bônus. Por isso que eu já deixei a redenção no nível 5 no meu personagem. E a melhor parte dessa bota é essa parte de ignorar a defesa que ela vai ignorar 20% de def por cada nível da estocada precisa. Pinpoint ataque e a estocada precisa. Então com a estocada precisa no nível 5 a gente vai ignorar 100% da def de todos os monstros. Por exemplo, eu não vou precisar mais utilizar o capuz de esquilo e nem as luvas do Vigol permitindo que eu utilize qualquer outro hatch que aumenta o dano como por exemplo chapéu chique com penas e nem utilizar um acessório um paciente gigante ou um anel do brinquedo qualquer outro acessório no lugar das luvas do Vigol. Então basicamente era isso que eu tinha para falar para mostrar para vocês. Espero que de alguma forma esse vídeo contribua com a comunidade e qualquer dúvida qualquer sugestão é só falar aqui no meu canal que eu procuro sempre responder. Um grande abraço até a próxima fui!